Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui pra iniciar mais um vídeo. Hoje eu vou lavar as roupas da Maria Alícia, tá bom? Já coloquei tudo ali na máquina, graças a Deus são poucas. Porque tipo assim, gente, eu tô deixando encher a caixa de roupa pra eu não poder lavar. Aí hoje é o dia de lavar roupa, entendeu? O sol não tá muito quente, mas também não tá muito frio. E eu vou lavar muita roupa aqui. Muita não é pouca. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Deixa bastante like, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, compartilha bastante. Vão lá no meu Instagram e também vão lá no canal das minhas irmãs, tá? Vai estar aí abaixo na descrição. Tanto da Janayne como da Janayne. E gente, quando eu falo descrição, a minha língua fica embolada. Na verdade, quase tudo que eu falo, a minha língua embola, porque eu falo muito rápido. Mas tudo bem, agora eu vou lavar as roupas e espero que vocês me acompanham. Me acompanhem, assistam até o final e vamos que vamos. Tá, querido, gente. Aqui é a roupa da Maria Alícia. Eu acho que eu já jorei no sabão, mas tudo bem. Coloquei roupa, sapato, meia, coloquei tudo aqui, tá? Aí tá lá as ambas. Meu marido encheu os camburão aqui, encheu isso daqui. Deixa eu pegar água dali, gente, aquela caixa d'água ali, ó. Bem acolá. É pertinho. Ele encheu aqui o tambor, essas borrachas. E eu vou estender as roupas da Maria Alícia bem acolá, ó. Isso aqui tudo é uma cerca. Tem arame. Aí eu vou estender as roupas dela tudinho ali, porque aqui não tem espaço, ó. Aqui não tem espaço. E aqui também só tem essa linha e não cabe. Aí eu vou levar tudo pra estender acolá, tá? Olha, gente. O solzinho não tá tão quente, mas também não tá tão frio. Mas ok, ó. Olha a caixa d'água. Dá pra ver mais direitinho. Ali tem água boa e água salgada. Água salgada e água boa. Ainda não enxaguei as roupas, né? Porque Maria Alícia começou a chorar, chorar. Só queria estar no meu colo. Né, fia? E aí eu não enxaguei as roupas ainda. Mas já já vou enxaguar. Vou mostrar pra vocês. E também vou estender as roupinhas lá naquele... Naquela cerca que eu mostrei pra vocês aí, né? E o sol já tá bem quente. Enquanto ela estava dormindo, deu tempo eu lavar prato, varrer casa. E também merendar, né? Porque não tinha merendado ainda. Aí deu tempo pra fazer tudo. E agora é só esperar novamente pra ver se ela dorme. Pra eu poder fazer logo aquelas coisas ali, né? Porque, gente... Eu pensava que era pouquinha roupa. Mas é pouquinha. Porque, tipo assim... Naquele dia que eu lavei tinha muito mais roupa, entendeu? Era um baldão bem grandão, cheio e uma caixa. E agora só tem a caixa pra mim... Só tinha uma caixa cheia de roupa pra me lavar, né? Mas é isso aí. Me acompanhem e assistam até o final, tá bom, pessoal? Por favor. Né? Né? E por favor, vocês vão lá no canal das minhas irmãs. Tanto da Janaína como da Janaele. Porque a Janaína quer muito fazer a casinha da minha mãe. E eu também, claro. E eu vou ajudar com certeza. E a Janaele quer fazer a casinha dela. Quer dar as coisinhas pros filhos dela, né? Porque eles também precisam das coisas. Então eu espero que vocês vão lá no canal delas. Se inscrevam. Assistam os anúncios. Porque ajuda bastante. E assistam o vídeo também até o final, tá? Pra ajudar a gente. E é isso aí. Por favor, vão lá dar uma passadinha. Se inscrevam no canal delas. Vai estar aí abaixo na descrição. Entendeu? Eu já falei no começo do vídeo. Mas eu vou falar aqui também. Porque muitas pessoas não conhecem minhas irmãs. Então vocês vão lá e vão gostar dos conteúdos delas, tá? Cheirosa da mãe. Ela é cheirosa. 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 Ela só veve com essa mão na boca. Direto, direto, direto. E salivando. Com certeza já deve ser a gengibá coçando, né? Cheirosa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E o vídeo foi esse. Beijão, beijão, obrigada por todas as mensagens de carinho de apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.